Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre AutoCAD 2018. Pessoal, antes de começar mais um tutorial, dois recadinhos aí para vocês. Se você está assistindo aos nossos vídeos pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever-se, porque somente assim você vai receber as notificações de novos materiais e novos vídeos e dessa forma nós vamos conseguir bater a meta de 100 mil inscritos. Falta pouco pessoal, eu preciso da ajuda de vocês para conseguir bater mais essa meta. E o segundo recado é fique por dentro da aba comunidade na nossa página oficial do YouTube, beleza? Lá eu vou postar para vocês algumas dicas extras, vou estar conversando com vocês com mais frequência e de vez em quando eu vou colocar ali uma pesquisa em relação ao que vocês querem que eu aborde aqui no YouTube, beleza? Então fique por dentro da aba comunidade na nossa página oficial do YouTube. Galera, vamos ao que interessa. O assunto de hoje é o comando chamado clip, que na verdade ele auxilia o recorte de blocos com a utilização de polylines. Bom, eu tenho aqui uma fachada e eu tenho dois elementos, sendo a janela aplicada aqui na estrutura como um bloco. Ele é o item chamado bloco janela. Qual que é a minha intenção? Eu quero colocar na frente dessa janela um objeto e esse objeto ele não pode ter a sobreposição. Porque normalmente quando a gente coloca aqui uma pessoa, um vaso ou que seja um arranjo, a gente acaba aqui explodindo o bloco e esse bloco é todo modificado. A gente tem que cortar, fazer trim e uma vez que você edita, você não consegue retroceder ele de uma maneira mais fácil. Tem que copiar e colar de novo. Bom, para isso eu tenho aqui três exemplos. O primeiro exemplo, pessoal, ele é somente o contorno de um bloco de uma moça. O segundo exemplo é o contorno e as linhas internas da minha estrutura, que seriam os detalhes desse meu componente. E o terceiro elemento seria um bloco sem a utilização de polyline. Ele é literalmente a construção de um bloco, linha separada e eu uni tudo por um bloco. O comando clip, ele fica dentro da aba insert, ok? Dentro do grupo de referência, comando clip. Qual que é o problema? Ele não faz o recorte em bloco a partir de bloco. Então, eu vou demonstrar para vocês que esse elemento de bloco não vai ajudar muito, ok? Até uma segunda saída aí para outros comandos. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou copiar primeiro esse elemento, essa moça, mais ou menos aqui nessa posição e depois eu vou copiar o bloco da mesma moça, ok? Nesse meu elemento da esquerda. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui então esse perfil e eu quero tirar esse peitorio da janela de sobreposição desse elemento de boundary. É uma polyline, tá pessoal? Eu fiz um contorno com polyline e a parte interna está como linhas, uma referência básica. Quando eu habilito o comando clip, a primeira pergunta que ele faz é selecione o objeto, que no caso é o bloco que eu quero ajustar. Nesse caso, eu vou clicar bem na janela, bem no contorno, qualquer linha desse bloco. Pronto. Automaticamente o card vai demonstrar seis opções, entre elas on, off, que é ligar e desligar, o clip def, delete, generate polyline ou new boundary. Na verdade, eu quero criar um novo contorno, criar uma nova referência de proteção. Então, eu vou habilitar a opção new boundary, ok? Eu tenho aqui a opção de select polyline, é selecionar uma polilinha. Poligonal, você vai desenhar uma polilinha a partir do mouse, retangular e invert clip. Que na verdade é o seguinte, eu vou fazer da primeira vez errado sem habilitar o inverter o elemento de clip. Na verdade, sem inverter o ajuste de recorte. Eu simplesmente vou habilitar select polyline e eu vou clicar no contorno dessa moça. Novamente, não é um bloco, é uma polyline. Quando eu clico, a janela por si só, ela acaba aqui sendo retirada e a parte que estava interna da moça permanece. Eu vou apertar o botão ctrl z. Então, nesse caso, para que funcione 100%, eu vou habilitar o comando clip novamente, ok? Eu vou selecionar a janela e selecionar a opção new boundary. Dessa forma, antes de habilitar o elemento select polyline, eu vou selecionar inverter, que é o invert clip, ok? Uma vez que eu habilito essa função, ele já está habilitado. Basta, então, habilitar o select polyline e clicar no contorno dessa moça. janela. Automaticamente, ele protegeu essa minha estrutura de janela. Óbvio que essa linha na parte inferior, como não faz parte do bloco, eu vou ter que cortar, ou seja, trimar ela para que ela funcione 100%. E ela fica agora em cima dessa minha referência de estrutura. Beleza? Bom, qual que é o problema? Se você tentar fazer a mesma coisa com o bloco, ó, seleciono a minha janela, new boundary, select polyline. Ele não consegue pegar essa minha referência, ó. Ele fica solicitando que eu pegue ainda um contorno. Nem que eu pegue o bloco da moça, new boundary, e eu clique, ó, nessa referência retangular e pegue essa parte da janela, ó. Ele acaba aqui dando problema. Ou, se você quiser, é um método diferente. Selecione esse bloco, clipe, new boundary, inverter, e o retangular você vai fazer, ó, somente naqueles pedaços da parte inferior da janela. A moça vai ficar na parte posterior da sua estrutura. Então, você não pode habilitar um bloco em cima de bloco, e sim uma polyline em cima de um bloco, ok? Esse método aqui eu utilizei o comando retangular. Tá, Daniel, uma vez que você faz isso, como que você desabilita, ou deleta, ou ajusta esse item? Porque quando eu clico de novo no bloco, ele está com todos os itens construídos como se fosse uma máscara, como se fosse uma proteção. Se você selecionar somente a moça e apertar o delete, não adianta. O contorno continua e o seu elemento de bloco de janela não é deletado. Duas maneiras, pessoal. Simples. Você vai habilitar o elemento clipe novamente, selecionar a janela ou o bloco que você editou, e habilitar a opção off. Automaticamente, ele desliga aquele contorno, porém, ele mantém na memória aquela estrutura que você havia feito. Se você clicar no comando clip, selecionar a janela e apertar o botão on, ele volta a aparecer essa sua estrutura. Então, para isso, você tem a terceira opção, ou seja, o elemento deletar. Habilita o comando clip, seleciona a janela que eu necessito, e eu habilito a opção delete. A partir daí, ele volta a estacar zero, e a partir de agora, a sua janela está independente. Você pode deletar aqui a moça da sua estrutura, que ele não vai atrapalhar no seu desenho. Ok? É um comando que pode ajudar vocês aí no dia a dia. Às vezes, tem vários blocos, vários elementos que precisam ser protegidos, e o comando clip é uma forma fácil de você ajustar esses seus elementos. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhe esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com AutoCAD gratuitamente e para que nosso canal consiga chegar à meta de 100 mil inscritos. Beleza, pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês e é isso aí. Eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre, fui!